Música Música Essa é a Heloísa Música 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 O que é isso? Vou voltar, porque agora eu tô com medo. As carinhas estão fazendo festa. Eu tô nem a medo que eu tô correndo atrás delas. Eu não tô correndo atrás de vocês, não. Eu tô correndo aqui mesmo. Olha a gente. Olha a minha mãe ali. Vou mostrar pra vocês, onde a mãe tá. Ali, ó. Eu tô uma doida. O coelhinho tava aqui. Ele saiu correndo de mim. É o coelho? Não. Eu não acredito. Meu irmão, capeta. Não é constrador. Seu bagatão aí. Eu não acredito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.